Fala pessoal, beleza? Eu sou o Doquim e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo de acesso, o acesso a Buried Catedral, completo e detalhado. Lembrando que ele não tem um pré-requisito de level, mas eu recomendo pelo menos um level 130 pra facilitar. E se você tá vendo esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e também se você quer um guia de Knight, de Paladino e futuramente de Sócer e Druida, o link também tá na descrição dos meus ebooks que eu tô escrevendo com atualizações semanais, hunts, guia de profit, roda de habilidades, tudo tem lá. Pra gente começar nossa quest, a gente vai começar aqui em Thais e eu recomendo muito que vocês tenham acesso ao portal verde, lá dos portais elementais de Thais. Pra gente liberar esse portal, vocês vão precisar de 50 acorns. Não é necessário, mas como a gente vai ter que sempre ir pra Outlaw Camp, eu recomendo muito que vocês tenham ele, porque vai facilitar muito o caminho e toda vez que vocês quiserem ir pra Hunt, vocês vão usar esse portal. Então, liberem o portal verde de Thais. Passando pelo portal então, a gente vai chegar em Outlaw Camp e daí vocês vão seguir esse caminho que eu tô mostrando pra vocês até vocês chegarem em uma casinha. Aqui é Buried Catedral. A gente vai chegar até esse fantasma e a gente vai ter que falar pra ele pra iniciar a missão. Hi, yes, yes. E o nome do seu personagem. Falando isso, vai da Questlog Updated e agora a gente vai ter que ir lá pra Port Hope. Aqui a gente vai ter até o Gazer Spectre. A gente já vai ter o acesso liberado, que a gente já falou com o Fantasminha justamente pra isso, pra gente liberar o acesso a Gazer, Buster e Reaper. Aqui a gente vai no Gazer, que é o dano de fogo. Então eu recomendo muito aqui vir com defesa de fogo e também vir com o Garlic Necklace. Aqui a gente vai ter que matar as criaturas até conseguir 4 dessas ícones que eu tô mostrando pra vocês no cano superior direito. Se tiver alguém na Hunt, é só pedir pra pessoa que tá na Hunt dar esses itens pra vocês. Não vale nada, é só pra fazer o acesso mesmo. Mas caso não tenha ninguém, vocês vão ter que ir matando as criaturas até conseguir 4 desses ícones, ok? Lembrando que você tem que conseguir de forma rápida, porque eles duram apenas 10 minutos e depois eles somem da sua BP. Conseguindo os 4 ícones, você vai ter que ir até a ponta, onde tem os Thanatursos, e descer a escada. Descendo a escada, vai ter uma portinha. Você vai ter que abrir essa portinha e você vai ter que usar esses 4 ícones nesses cantos verdes. Então é só usar no ícone, no canto verde, ele vai ficar ali em cima e você usa nos 4. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse daqui é o terceiro e logo acima tem o último, que é o quarto e pronto. Agora a gente vai ter que sair da sala, mas não dá pra sair pela porta. A gente vai ter que sair por esse lugar aqui que tem alguns matos. Caso você pise no mato, você vai receber um dano absurdo, então não pode pisar. Vai devagarinho, vê onde que tá o S.K.M. que não nasce esse mato. E vai passando bem devagarinho, não precisa ter pressa. Caso você seja Sócerer ou Paladino, usa o Tamovita pra bater na mana, que não vai ter perigo nenhum. O K.Night tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Dá pra ver que eu tô indo bem relaxado, bem tranquilo. Olha o padrão mais ou menos do mato. Vejo o S.K.M. que não tem o mato nascendo, passa por cima. Dá pra passar aí bem tranquilinho, não tem problema nenhum, é só ter paciência, ok? Beleza, passou pelos matos, agora é só sair da Hunt e pronto, tá a missão concluída. Agora a gente vai ter que ir lá pra Darasha. A gente vai ter que ir lá no Buster Spectre. O Buster Spectre dá dano de gelo. Então é legal vir também com o Garlic ou vir com alguma defesa elemental de gelo. Porém essa missão é um pouco mais fácil do que a outra. A gente não precisa ficar matando as criaturas pra conseguir os itens. A gente vai ter que usar alguns sarcófagos pra gente conseguir algumas chaves. Hoje eu já vou mostrar pra vocês. Chegando aqui na Hunt, a gente vai ter que matar as criaturas, né? Pra gente chegar nesses sarcófagos. Mas não tem problema, é só as primeiras criaturas, as criaturas iniciais. Logo aqui no começo da Hunt a gente já vai encontrar dois sarcófagos. Tem na Hunt inteira esses sarcófagos. Mas só que só usando esses dois aqui primeiros, já funciona. Você vai ter que clicar e ou você vai conseguir uma chave. Que é essa chave que eu tô mostrando no canto superior esquerdo da tela. Ou vai nascer uma múmia, uma múmia normal, é só matar ela. E depois de alguns minutinhos, alguns segundinhos, você pode tentar de novo. E você vai ficar clicando nesse sarcófago até você conseguir duas dessas chaves. Conseguindo duas chaves, a gente vai ter que ir em outro local aqui dentro da mesma Hunt. E aqui está. Um tempinho depois, peguei as duas chaves. Lembrando que cada membro da PT tem que ter duas chaves, tá? Peguei as duas chaves e agora a gente vai ter que ir totalmente pro norte. A gente foi matando as criaturas, né? Pra não tomar nenhum perigo de trap. Querendo ou não, aqui uns corredores bem fechadinhos. Mas caso você esteja solo, pode passar correndo. Que não tem problema nenhum. Dá pra passar correndo sim. Não é tão difícil. Chegando nesse local da Hunt, vocês vão clicar nessas duas estátuas. Que vocês vão ser teletransportados pra dentro de uma sala. Depois clica nessa Obsidian que você vai ser teletransportado pra fora da sala. Então, entra e sai rapidão. E agora a gente vai pra próxima parte. Que é a parte dos Reapers. É a parte final. Essa parte é bem tranquila. Você vai até o Fantasma que eu mostrei pra vocês no começo. Vai descer a escadinha. E você vai seguir esse caminho que eu tô mostrando. Aqui vai ter Reaper e vai ter Aracnofóbica. Que é bem forte. O Reaper ele bate terra. E Aracnofóbica bate death. Eu recomendo vir com defesa de death, né? Tanto ali embaixo do escudo ali. Usando um Mirror. Tanto quanto o Cochão Amulete. Porque essas Aranhas são muito fortes. Os Reapers nem são tão fortes assim. Então segue esse caminho que eu tô mostrando pra vocês. Onde a gente vai ter que ir até o final da Hunt. E a gente vai ter que subir um andar. Subindo um andar a gente vai continuar indo pro sul. Que vai ter um esqueleto. Clicando nesse esqueleto a gente vai ganhar um balde. E é com esse balde que a gente vai conseguir fazer o acesso. Essa salinha aqui. Dá pra ver que no meio dela vai ter algumas teias. Alguns casulos. E vai ter um esqueleto. Clica nesse esqueleto e olha na minha BP. A gente ganha um balde. Ganhando esse balde volta lá pro começo da Hunt. Porque agora a gente vai ter que usar esse balde como uma mecânica. A mecânica vai ter alguns casulos nessa Hunt. Que são esses verdinhos. Você vai ter que usar o balde nesse casulo verdinho. Até encher o balde. Você vai ter que usar três vezes. O primeiro vai encher um pouquinho. A segunda vez vai encher um pouco mais. E a terceira vez vai encher o balde inteiro. Ele vai transbordar o balde com esse líquido verde. Transbordando o balde a gente vai ter que voltar lá naquela sala. Onde tem o esqueleto. Que a gente pegou o balde pra completar a missão. Porém se demorar muito tempo. O balde esvazia. E daí você vai ter que encher ele de novo. Dá pra ver aí. Que como a gente foi matando as criaturas. O balde acabou esvaziando um pouquinho. Então o que a gente faz. A gente tem que usar o balde. No casulo onde é que tem o líquido verde. Pra tentar encher o balde de novo. A gente acabou enchendo esse balde. Relativamente fácil. Não é tão fácil assim. Normalmente demora um pouquinho mais. Dá pra ver aí. Que o balde esvaziou. Eu usei o balde no líquido verde de novo. E o líquido transbordou no balde de novo. Então a gente vai lá no meio da sala. Onde tem a caveira. A gente usa o balde em nós mesmos. E a gente vai se transformar num slime. Se transformando em um slime. A gente vai ter que ir pra esquerda. Onde tem uma portinha. E passar por ela. É só chegar perto da portinha. Que você vai ser teletransportado. Pro outro lado da porta. E essa sala aqui. Que a gente foi teletransportado. É onde tem o portal. Que é a catedral. Caso você não saiba como chegar. É só passar por essa portinha. Vai ter alguns reapers. E aqui vai ter outra portinha. Que é a portinha que a gente libera. E acesso e tudo mais. Passando pelo portal. Pronto. Aqui é a Buriade Catedral. Rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o like. Deixa aí nos comentários. O que você quer ver de acesso. Também dá uma olhada nos nossos ebooks. Muito obrigado por assistir até aqui. E valeu.